Quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com o bumbum no chão Quando ela joga seu bumbum no chão, 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 chão Ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir Nem tendo a paga de santinha No clima tá bom Vai, desce, sobe, quebra, empina Mostrando o seu dom Eu vou de combo, de jack, tirado Olha as novinhas dançando em cima do som Eu vou mandar o grave bater É o que vai começar Esse bum bum faz tomando Esse bum bum faz tomando Esse bum bum faz tomando Esse bum bum faz tomando